Yo! Ao paperzinho de Naruto, vocês já sabem o que significa, né? Exatamente, manos! Hoje estamos aqui no Shindolife e eu já queria dar uma paradinha aqui só pra mostrar pra vocês uma coisa Que olha a roupinha nova do pai, velho! Cê é louco! Tamo muito chave, mano! Bonito demais! E a gente tá aqui, rapaziada, no mapinha de Halloween, né, mano? Na nossa nova Amber Halloweenzada muito bonita Mas enfim, manos, como vocês viram no título, hoje eu tô aqui, cara, pra mostrar pra vocês minhas novas Genkais Mas antes de eu falar um pouquinho sobre elas, vou mostrar pra vocês um negocinho Que no caso é essa tierlist aqui, mano Pelo que eu vi, essa tierlist aqui tem 122 mil visualizações, 4 mil likes e 131 dislikes Ou seja, é uma tierlist famosa que tem muito mais aprovação do que desaprovação Tudo bem que ela é de outubro, mas enfim, a gente ignora esse fator Enfim, nessa tierlist aqui, cara, se vocês forem ver, Minakaze e Blood estão entre aqui as Genkais, mano, de maior nível do jogo, tá ligado? E aqui a Pikasenco e também essa daqui estão entre as melhores também Ou seja, eu tô usando essas quatro Ou seja, é uma combinação de nível muito alto Fora também, mano, que eu não sei o que tá acontecendo, cara Mas ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Mas eu tive muita sorte girando Genkais esses tempos aqui Que tava vendo muita coisa nova, muita coisa de 250, tá ligado? Eu desbloqueei muita Genkai nova hoje Tipo, muito mesmo, tá ligado? Falta só equipar depois e conseguir, né, masterizar e tudo mais Hoje, no caso, eu vou querer masterizar essas Genkais aqui Porque meu parceirinho não adianta ter Genkai boa Mas eu dou pra Genkai, tá ligado? Outra coisa também que eu mudei, cara, é a minha martial art Porque eu tava vendo lá, e a melhor, pelo que as pessoas tão falando lá, foram o Muay Thai Mas enfim, se vocês acharam que tem uma melhor, comenta aí pra mim também Que é sempre muito bom saber a opinião de todo mundo Fora também, que eu tava vendo aqui também Eu tava vendo uma tier list entre as espadas E a Bomb Blade, que é uma espada que eu tenho, tava lá naquela tier list Lá também tava o Acrobat Style, mano Que era isso da... E também tava essa espada aqui Que é a espada da, né, espada do Kizaru, pelo visto E também tinha aqui a Bankai, mano Que no caso é a antiga... Antiga Gaiden, saca? Mas enfim, mano Antes agora da gente ir lá e começar o PAI Eu quero mostrar pra vocês também os novos códigos que vieram Porque veio muito código E acho que no total tá dando mais de 500 spins Então tá muito OP Enfim, simbora Ó, os códigos de Shindolife são esse daqui Bankai Zen Dokey Que tá dando 500 spins Mais 50k de real coins Que é muito bom Tem aqui esse Lit Chicken, velho Que tá dando 200 spins E tem aqui esse Gift for DayZ, mano Que tá dando 5 milhões mais XP Ou seja, 3 códigos aqui absurdos Pra você poder estar usando Então vale dizer, mano Não perca a chance de estar usando esses códigos Porque, cara, eles estão muito bons E vai ajudar muito vocês Foi por sinal Usando o código de 500 spins Que eu consegui aqui, tá ligado? Essas Genkais, mano Que pelo amor de Deus A gente vai ter que OPAR Porque, ó Dá uma olhadinha aqui, rapaziada O pai tá aqui como? Ha! Passando fome, mano Porque eu não OPAR quase nenhuma Se liga, 200, 200 Na verdade, essa daqui minha Que é a... Meu Deus, eu não sei o nome dessa aqui Genkai, velho Mano, eu não sei o nome dela, cara Eu preciso ver o nome dela aqui Calma, calma Ban Kayakuma, mano No caso aqui é minha Ban Kayakuma Já tá nível 1000 Porque eu já usei ela antes, tá ligado? Outra coisa também, velho Me falaram pra eu ir atrás Da Azuri Minakaze Só que pelo que eu soube São apenas skins, tá ligado? Tipo, sei lá Só Minakaze azul E eu achei a Minakaze normal Combina mais com meu personagem Do que a Azuri, velho Porque, ó Tudo aqui meu é vermelho, preto E meu olho é amarelo Então eu acho que combinaria muito mais Do que usar um bagulhão azul, velho Que é a Azuri, tá ligado? Mas enfim, rapaziada Agora chegou o momento De dar uma farmada nessas Genkas, mano Como que a gente vai dar uma farmada? Bom, bom e velho método Que no caso, mano Vai se consistir em ficar farmando As training dummies aqui Por um bom tempinho, saca? Eu tô realmente precisando Pegar mais training disso aqui Porque daí, rapaziada O pai vai ficar imparável Imparável, mano Outra coisa também, velho Que eu precisei atrás Só dar uma olhadinha aqui É o Karma das Dunas, mano Porque me falaram Não, eu já perdi o horário dele, velho Mas porque me falaram Que ele tá sendo o melhor Karma Da atualidade, tá ligado? Porque alguns tomaram o nerf Então me falaram Que ele tá muito forte E tá sendo o que mais Que tá compensando no momento Então eu vou provavelmente Ir atrás dele também Em um próximo episódio, mano Porque eu tô muito afim, velho De ter um dele Mas enfim, nesse vídeo aqui Eu também quero mostrar pra vocês Minhas novas Genkas masterizadas Então, bora começar o trampo Vou achar aqui um bagulho E eu volto com vocês Quando a gente já tiver masterizado Tudinho, mano É, molecada E daqui estou Algumas horas depois Na verdade Que eu deixei aqui ficar Eu acabei deixando aqui No Dawn Hideout Que é basicamente A base da nova Katsuki Pra assim dizer E vamos lá, mano Vamos mostrar aqui Tudo que eu consegui de novo Na verdade Vamos começar uma por uma Vamos começar aqui agora Pela Minakaze, velho Vamos equipar tudo aqui Inclusive o modo dela É também Calma aí, equipe Nice Tamo com tudo Vamos aqui ativar o modo, velho Vamos, 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 vamos Pera, pay Nossa senhora Esse aqui é muito lindo, parça Muito lindo mesmo Eu acho que não tem segunda forma É, pelo visto não tem mesmo Mas vamos lá, mano Isso daqui me lembra muito O Minato Kurama Eu acho que é exatamente isso Na verdade Mas enfim, vamos lá, rapaziada Primeiro ataque aqui A gente joga aqui uma Eita A gente joga aqui uma shurikenzinha Essa shuriken Ela demarca um ponto Se a gente replicar aqui o ataque A gente até é transportado De volta pra região Tem vários tipos de shurikens Que a gente pode jogar A gente tem que olhar pro local, ó E pelo visto teleportar Se liga Pou, viu? É assim que funciona basicamente O segundo Eu não vi Eu vou testar junto com vocês Vamos ver aqui B Opa Dois zingans Nossa Nossa senhora Não Não, 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 não Que que foi isso? Mano Que fora da curva isso aqui, cara Achei muito foda Pô, correto Vamos testar aqui o terceiro Enquanto isso Vamos lá N Vamos lá N Nossa Nossa, mano Que 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 Cai da hora, velho Na moral Na moral Acho que virou a minha favorita do jogo Pô, correto Pô, correto Mano, tá muito da hora Acho que virou a minha favorita do jogo Sério mesmo Mano, que da hora, velho Ó, tem taos aqui de novo Aqui lá Que era tipo Dois zingans Nossa, olha que da hora, mano Que pior que você acerta Ai, ei Ai, vocês viram o que fazia Ó, o nosso teleporte aqui também Tipo, daquele jeitão Se eu apertar aqui Tem habilidade Tem Tem umas garrinhas aqui, mano Vocês viram? Ó, tinha aparecido umas garrinhas Parecia tipo um bloco Talvez seja uma Uma rebatida e tal Mas enfim Minha casa aqui testada Muito da hora mesmo Agora vamos aqui pra próxima Que é a blood, velho Vamos lá, então Opa, tá dando pra equipar A bugura da bugura no FGH A blood pode equipar no FGH, cara Que zica Isso aqui é muito bom, cara Por que que ela pode Amir na casa e não? Nossa, que lucro Eu posso equipar a bugura Da bugura da blood no FGH, velho Isso é muito bom Vocês estão entendendo? Nossa, enfim Vamos lá F Tem isso daqui Ah, que marca alguém pelo visto Não sei se eu dou mais dano Que eu ia acertar Tem o G Que marca mais de uma pessoa Ah, e vai sugando Será que isso daqui me dá vida, cara? Faria muito sentido se me desse E o H, velho Que é mais uma versão disso daqui, cara Cara, eu não entendi muito bem o que faz Mas parece que tem muito a ver com o bagulho de sugar a vida, mano Achei legal, achei legal, achei legal E vamos pra próxima aqui também Calma aí, calma aí, calma aí Vamos pro próximo aqui também Que é a... Ah, não Não sei o que é o que é essa aqui Eu ia falar Bankai Mas era Bankai, não Enfim Ou é, não sei, não lembro Eu sou muito ruim com o nome de Kigenkai Vamos ativar aqui agora o nosso modo E vamos ativar o modo dela, então Vamos lá Nossa, ó Olha essa senhora Tem segunda forma? Tem segunda forma, mano Tem terceira? Tem terceira forma, mano Tem quarta? Essa, essa daqui é a Bankai mesmo Eu preciso do espírito do Bankai pra obter essa forma Será que é um Suzana? Talvez, mas eu não tenho a melhor ideia A gente consegue o espírito da Bankai Enfim, bora lá, mano Uhuhuhuhu Uhuhuhu Enfim, vamos lá Vzinho aqui Ah, isso daqui a gente fica invulnerável Isso daqui é muito bom A gente tem aqui o B Que... Ah, que bota todo mundo Ah, essa aqui tá, tipo Bota todo mundo aqui junto E essa aqui a gente tem o Madraço Nossa, essa aqui é nervosa também, hein, mano Ou, eu acho que eu tô com um combinho aqui Surreal de roubado pra PVP, hein, mano Tô achando E aqui agora também é a Pika Sem Co Que basicamente é a do Kizaru, né, mano Sim, do Kizaru Mas enfim Vamos lá, vamos descarregar aqui E vamos carregar agora o modo dela Como que é o modo dela? Acho que é uma espadinha, se não me engano Ah, isso realmente é uma espadinha aqui, rapaziada Vamos lá então V Ó, uma bicona B Ó, o Chitão Mano, acho que deve dar pra fazer uns combinho, hein Nossa Senhora E o Qzinho? Qzinho? Nossa, o Qzinho dela é bom, mano O Qzinho dela é bom Cara, na moral, deixa eu testar um bagulho Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu testar um bagulho aqui Vamos montar, tipo, um kitzinho aqui pra gente lutar, brother Calma aí, calma aí, calma aí Ó, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Eu quero colocar aqui o de botar no Genjutsu Que vai ser o V Eu quero botar aqui também Este daqui O sangue já tá equipado Então tudo bem Aí na teoria A gente também poderia botar Eu acho que Eu acho que talvez esse Vamos testar, vamos testar É que eu não manjo de como Faz tempo que eu não jogo pro VP Mas deixa eu testar um bagulho aqui, ó Ó, ia ser basicamente o seguinte A gente, ó Pera, pra fazer mais fácil de estipular Ó, a gente já tá longe A gente já tá longe O inimigo tá ali A gente podia apertar a névoa Apertando a névoa A gente também poderia já jogar o Fulton Razen Shuriken Tá ligado Ah, esse daqui não é o arremessável Tá, mas se fosse arremessável A gente jogaria o arremessável Aí a gente poderia também Usar aí agora A Kunai do Minato B É, pra dar tipo Ou colocar os caras no Genjutsu Tipo, deixar destunados Aí na teoria acertaria esse ataque aqui E finalizaria com N Que é a Bikona aqui Só que eu acho que melhor do que a Bikona Ficaria este daqui, véi Ficaria acho que bem melhor que a Bikona O ruim é que eu tô achando difícil Pra burra acertar esse bagulho aqui, mano Que é esse N Aí, mano Pra completar A gente poderia ter alguma arma também E a arma que eu tava usando Era esta Da Cadê, 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 cadê Ninja Tools Era esta Da, 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 da Meu Deus, aqui, véi Que era a Bomb Blade, mano Que a Bomb Blade A gente faz isso daqui, ó E ela explode no Qzinho, ó Se liga É, e eu acho que pode ser bem útil, mano Bem útil mesmo Eu tive uma ideia, cara Eu vou tentar procurar uma missão de boss Em algum lugar Pra gente poder testar esse combo E ver se funciona mesmo Cheguei aqui em Konoha, mano Em vez de missão de boss Eu vou pegar uma normal aqui Porque eu não tô encontrando As missões de boss Ai, que burro Dá zero pra ele Então vai ser essa normalzinha aqui mesmo A gente pega ela A gente testa lá Porque eu acho que talvez Esse combo funcione, cara Porque na verdade Eu não testei ele E de modo também Eu acho que seria super interessante A gente usar o modo do Meu Deus do céu O modo da Minakaze, cara Porque ela me pareceu Muito mais interessante Deixa eu ver se quando eu mantenho O modo da Minakaze Eu mantenho minha arma Mantenho, véi Perfeito demais, cara Muito bom Vamos pra lá então, véi Nossa senhora Ai, eu ia dar um Eu ia fazer outra coisa Sem querer usar o bagulho Nossa, esse teleporte aqui É muito da hora, mano Minakaze tá muito zica Cara, por que eu tô flicando? Vocês tão vendo o personagem Mandando esse teleportezinho esquisito? Enfim, vamos pra direção aqui, cara Ó, rapaziada Tô chegando E vamos de teste, mano Vamos de teste? Ó, seguinte Aqui a gente tem os NPCs Ó, vamos testar Vocês viram o que eu falei pra vocês O ruim é que o combo Ele não vai funcionar agora Tendo em mente que Algumas das minhas habilidades Não são as que eu imaginei Mas enfim Y R Ó, V Ah, exibidade errada, cara Enfim Enfim, vamos lá V aqui Genjutsu Vem aqui no B Gera aí, ó Pera aí, pegou Nossa senhora, véi Olha isso aqui, parça Aí já pegou aqui, ó Tá ligado, ó Pegou aqui Jogou o cara lá Apertou ele de novo Subiu Ih, mano, eu já matei antes Mas eu acho que funciona muito bem, cara E se isso daqui for realmente um regen de vida A gente já usa o G do Blood, véi Nossa, acho que a gente tá com um combinho bom, hein Dava pra terminar o combinho aqui também no bagulhinho Ô, rapaziada Acho que a gente tá com um combinho bom De verdade Acho que a gente tá com um combinho bom talvez, hein, mano Eu quero testar, eu quero testar Acho que eu vou chamar alguns amigos aqui pra jogar PVP Eu quero ver se meu combo tá funcionando, tá ligado Enfim, rapaziada Se tiverem mais recomendações de combo e coisas que eu devo pegar aí pra testar E genkais que eu devo pegar aí pra testar também Comenta aí, caras Por enquanto, eu acho que eu tô bem servido aqui agora no Shin the Life, mano Tô me sentindo bem mais forte Obviamente eu vim atrás aí de mais algumas genkais Porque eu não tenho todas ainda que eu quero Então eu tenho algumas coisas pra fazer Fora também, cara, os modos que eu quero pegar Porque eu tô muito interessado mesmo no Karma das Dunas Que tá sendo dito aí como Karma mais forte E eu tô sabendo que Karma tá muito AP Então a gente vai atrás, belezura? Mas então o vídeo vai ficando por aqui Espero de gostar que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu, falou e tchau Fui!